Os museus brasileiros reúnem mais de um milhão de obras de arte. Não existe uma estimativa do valor financeiro dessas obras. Muitas estão guardadas em acervos de colecionadores e da família dos artistas. E muitas vezes os parentes não têm condições ou até mesmo desconhecem a necessidade de cuidados especiais para a preservação dessas obras. O que não se pode deixar é que o tempo claro apague o trabalho desses artistas. O próprio Instituto Brasileiro de Museus admite a necessidade de mudar alguns pontos na legislação para que haja mais diálogo entre o poder público e as famílias dos artistas falecidos. Eu fui fazer essa matéria ontem e conversei com um filho de artistas que preserva a obra dos pais. Ele falou sobre a dificuldade de manter um acervo desse tamanho e dessa importância sem estrutura, sem apoio do governo. Grande parte do acervo de Hélio e Ticica foi destruída num incêndio este mês no Rio de Janeiro. O irmão de Hélio, que cuidava das obras, assumiu a responsabilidade pela perda. Eu sinto que eu fracassei. Eu era responsável por tomar comenta e cuidar da obra velha. Comenta de morrer. Passeios valiosos são guardados em pinacotecas e museus por todo o Brasil. São cerca de 1 milhão e 400 mil peças em pouco mais de 2.600 museus. Mas não existe um cálculo sobre o valor total dessas obras. Para cuidar de tudo isso, o Ministério da Cultura investiu 120 milhões de reais no ano passado. Longe do ideal. De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus, uma boa administração só poderia ser feita com o dobro disso. E muitos acervos não recebem dinheiro do governo, nem são cuidados por entidades especializadas. Eles ficam nas casas dos parentes do artista. Neste ateliê, por exemplo, são guardadas cerca de 5 mil obras de Milton da Costa e Maria Leontina. São pinturas e desenhos feitos entre as décadas de 40 e 80, que ficam em estantes e em arquivos. O Ibram, Instituto Brasileiro de Museus, não sabe quantos acervos estão sendo cuidados pelos parentes dos artistas. E os parentes dos artistas não sabem, muitas vezes, como cuidar dos acervos. Alexandre da Costa toma conta das obras dos pais desde 1984, quando a mãe faleceu. Ele conta que nunca recebeu incentivos do governo e fala sobre as dificuldades que enfrenta. A climatização da sala, isso tudo são coisas também caras de se manter, para fazer um seguro. Não tem como. O ideal, acho que seria ter um espaço para poder guardar isso. Uma fundação, um instituto. Quem pode fazer? Mesmo sem muitas informações, ele começou a catalogar as obras. Partiu de dois livros publicados sobre o trabalho de Milton e Maria Leontina. Em uma pasta improvisada, junta fotos e informações sobre as telas. Para conservar os desenhos, coloca papel de seda entre eles e sachês com cravos da Índia nas gavetas. Porque, segundo ouviu, deixam um perfume mais agradável e espantam insetos. Mas ele sabe que precisa fazer mais. Eu não tive os desenhos da mapoteca, desenhos da Avuras, nesses anos todos, 25 anos. Aqui, eu trouxe para cá, que é uma vila em Copacabana, que é um pouco úmido, bate pouco sol. Mas tem um desumidificador, que de vez em quando eu ligo. O Ibram sabe que é necessário haver maior articulação entre o poder público e os parentes dos artistas. Até mesmo para saber quantas obras estão em acervos familiares. Alexandre acredita que a falta de interesse é generalizada no país. Acho que culturalmente o Brasil é muito pouco interessado, muito pouco curioso. O governo, todo mundo, o governo incentiva também a população a ver mais arte, ouvir mais música, ver mais exposições. Mas não tem. A cultura está muito abandonada. Então, acho que tem que começar por aí, na formação, na educação, óbvio. Técnicos do Instituto Brasileiro de Museus trabalham na restauração das obras de Alioticica. O laudo definitivo deve ser divulgado na próxima semana. Mas, até o momento, os técnicos calculam que entre 70% e 80% do acervo está preservado. Uma previsão bem mais otimista do que a que foi feita no dia do incêndio. A família do artista achava que 90% da obra tinha sido destruída.